Olá, meus amigos! Estamos abrindo uma nova série que se chama Recordando Vidas Passadas. A gente está usando para isso o livro da doutora Ellen Van Bach, numa tradução de Octávio Mendes Cajado. Esse livro fala sobre depoimentos de pessoas hipnotizadas. E hoje a gente vai começar no primeiro capítulo, no qual ela fala o motivo, o que motivou ela a começar a estudar sobre isso, a pesquisar. E aí ela diz o seguinte, o ano era de 1966, o lugar Mount Holly, Nova Jersey, New Jersey. O autor desse drama, eu, eu que trabalhava como psicóloga no centro médico de Monmouth, em Long Branch, New Jersey, Nova Jersey. Minha vida estava cheia de atividades que incluíam as aulas que eu dava no colégio da comunidade local. Eu não tinha nenhuma razão especial para analisar meus sentimentos íntimos e tampouco me lembrava de ter tido sentimentos místicos no passado. E, positivamente, não me julgava dotada de poderes psíquicos. Estes pensamentos me passavam pela cabeça, à medida que eu saía, pouco a pouco, de um aturdimento. Achava-me numa saleta cheia de velhos livros bolorentos, no andar superior de um edifício coacre, que fora visitar naquele dia. Nos últimos 15 minutos, passara pelo que agora percebo ter sido um estado alterado de consciência. O livro que o provocara continuava na minha mão, quando voltei a orientar-me para o presente. Fitei os olhos nele, mas o livro já perdera o poder de conduzir-me a um tempo e a um lugar anteriores. Quando entrei na casa pela primeira vez, eu era apenas uma turista, domingueira, que viera visitar um obscuro monumento comemorativo. Enquanto subia a escada que me levaria ao segundo andar, apoderou-se de mim a sensação de estar em outro tempo e em outro lugar. Ao entrar na bibliotecazinha, vi que me dirigia automaticamente para a estante de livros e tirava um deles do lugar. Eu parecia saber que aquele livro tinha sido meu. E ao olhar para as páginas, uma cena surgiu-me diante da vista interior. Eu atravessava um campo destocado, montada num burro, e trazia aquele livro, apoiado na cela, à minha frente. Um momento. Vou ouvir um pouco da... Fazer... Falar muito, né? Perdão. Bom, o sol me queimava as costas e minhas roupas eram comuns. Eu sentia o animal mover-se debaixo de mim enquanto continuava sentada na cela, profundamente absorta na leitura do livro, que descrevia a experiência de um ministro em estado de coma, ou seja, no estado intermediário entre a vida e a morte. Eu parecia conhecer-lhe o conteúdo antes mesmo de virar-lhe as páginas. Poucos momentos se passaram antes do meu regresso ao presente. A experiência me perturbava, porque eu me sentia na conta de uma psicóloga convencionalmente respeitável, sem quaisquer sinais óbvios de perturbação mental. Por que experimentaram essa desorientação? Por que tiveram a sensação de que o livro era meu? E mais curioso de tudo, por que me achava de repente em outro corpo e em outro período de tempo? A experiência abalou-me. Eu já tivera sonhos interessantes e estava a par de todas as teorias sobre o funcionamento do subconsciente que poderiam explicar minha própria experiência. Sabia que o seu nome oficial era o Déjà Vu e já lera a monografia de Freud sobre elas. Entretanto, eu não estava preparada para a sua vividez e imediação. Eu não possuía poderes mediúnicos. Interessara-me moderadamente pelo trabalho de J.B. Ryan sobre percepção extrasensorial. Mas não me envolveram em nenhuma investigação ou pesquisa nesse campo. Lembrei-me do que acontecera quando se publicou o livro sobre a recordação hipnótica da vida passada de Bridie Murphy. Eu recortava a escola de doutoramento. Meus professores trataram-no com desdém e concordei com suas opiniões. Presumia que se pudessem encontrar explicações racionais a todas as experiências desse gênero. Esse encontro pessoal com o misterioso despertou-me para a consciência de que havia inúmeros mistérios ainda não resolvidos. Seria minha experiência pura fantasia ou refletia uma realidade de que eu nunca suspeitara antes? Bom, gente. Ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.